Biblioteca de Abadia Austríaca causa furor nas redes sociais Os antigos mosteiros das províncias do interior da Áustria não costumam despertar o interesse da geração TikTok. No entanto, os interiores barrocos da Biblioteca de Abadia de Eidmolt que afirma possuir a maior biblioteca monástica do mundo são os mais atrativos para o Instagram e esse espaço imponente aparenta ter sido editado no Photoshop. Presenciem o barroco da Áustria e visitem a Biblioteca de Abadia de Eidmolt existiu para seus 2 milhões de membros do ano passado ao Clube de Livros Opera Winfrey. O jornal britânico Daila Muir enfatizou que o local pode convertir em beleza com a Capela Sistina de Michelangelo. A Abadia Beneditina, de quase 950 anos, fica a 250 quilômetros de Viena. Atualmente, nos dias de verão, tenta atender todos os influencers ou caçadores de selfies que querem ser imortalizados entre os afrescos e pisos de mármore parecidos com a biblioteca do filme A Bela e a Fera da Disney. Monges Mediáticos Dois dos seus 23 monges participaram de divulgação lá do Mosteiro lhes lidam com a facilidade e o conceito de conteúdo e as sutilezas da teologia, além de oferecer assessoria espiritual online a um passeio virtual pela Abadia. Conseguimos, com os monges de nossa casa, transmitir conteúdos que cativam e interessam as pessoas, disse o gerente da comunicação Mário Brandemiller AFP. A página da Abadia no Facebook tem 25 milhões de visitações por mês, 2.500 vezes mais do que em 2018. A biblioteca localizada nas montanhas, centro da Áustria, virou atração internacional, disse Brandemiller, com fotos e vídeos desse espaço do século XVII, em destaque das plataformas de viagem e centro de diversos países. O trabalho de divulgação de Abadias ganhou um prêmio do governo austríaco por realizações especiais no campo das relações públicas e da comunicação institucional. Neste verão europeu, no entanto, o master atingiu seu limite organizacional com 15.000 visitantes por mês, de acordo com Brandemiller. Sessão de fotos O salão da biblioteca de 70 metros de comprimento conta com 70.000 livros. Embora tenha sido inaugurada em 1776, seus manucristos mais antigos datam do século VIII e milagrosamente se safaram de um incêndio em 1865 que destruiu grande parte da vila e do mosteiro. Um dos segredos arquitetônicos da biblioteca não é aberto ao público. Há uma escada que leva para uma plataforma de leitura que só pode ser acessada no passeio virtual. O padre responsável pelo acervo Maximilian Schierfermiller, 41 ano, disse que, além de pesquisadores e historiadores, receberam diversos pedidos de pessoas que querem fazer uma sessão de fotografia ou de moda em seus salões. Precisa ter muito cuidado. E eu sou muito rigoroso em avaliar o que faz sentido. Afinal, é o mosteiro, disse Schierfermiller.